Estamos aqui, todo mundo aqui apreensivo, na passagem da tocha aqui no centro de Itaguatinga. E como eu já fiz história aqui no centro de Itaguatinga, como policial amigo do trânsito, e hoje eu estou vindo aqui participar e acompanhar a tocha e ver a população aí feliz, trazendo as Olimpíadas para o Brasil.